Estamos de volta ao Superland 6 Inches Under, diretamente da região da praia. Estamos na praia, olha esse chuveirão aqui. Então galera, antes de tudo, por favor, cliquem no gostei, deem o like aí pra dar uma força pro canal e para a série, tá? Lembrando que os vídeos desse jogo são segundas, quartas e sextas, duas da tarde, e que amanhã, sábado, duas da tarde, teremos a continuação do primeiro Superland em busca do 100%, certo? Então, por favor, só não esqueçam de dar o like. Bom, ali a gente viu que tem fogo embaixo, mas a gente não entrou na porta e a gente não acionou o botão... da cabana daquele cara. Tem uma alavanca do lado de cá. Cara, tem muita coisa aqui. E lembrando que a gente pegou o cubo de força, né? No episódio passado. Conseguimos lá na torre do Cristal Rojo. Eu vou tentar entrar aqui, olha. Será que esse cara vai deixar? Eu mantenho essa praia e esta cabana a sol. Não, fique longe de lá. Ah, eu achei que ele ia fazer isso. Como é que eu vou tirar esse cara? O cara é fortão, o cara não vai deixar eu passar. Será que tem alguma coisa a ver com aquilo ali? Não. Bom, tá. Temos esse problema aí que o cara não vai deixar a gente passar, por enquanto. Será que eu consigo acionar com a picareta? Acho que não, hein? Não, peraí, cara. Deixa eu tentar acionar. É, não dá, não. Tá, vamos entrar naquela porta, então, pra ver o que que dá. Tem lixo ali. Tem uma esponja em cima. A esponja, quando molhada, goteja a água. E em cima daquele fogo, tinha uma parte que tinha exatamente, ó. Não há grade. Então é assim que a gente vai apagar esse fogo. Com a esponja molhada pingando água. Tá, a gente tem que só pegar essa esponja. Então, será? Tá, deu certo. Não sei por quanto tempo. O negócio é colado com um band-aid? É sério? Ok. Tá, e esse chuveirão aqui, qual é a finalidade? Tem uma fogueira aqui. Essa tá acesa e a outra tá apagada. E olha só. Tem um cano. E tem um buraco. E cai um negócio exatamente em cima da fogueira. Espera aí. Tem um outro negócio aqui que eu não mexi ainda. Vamos descer lá primeiro. É muita coisa, cara. Vamos fazendo o que dá pra gente fazer aqui. Só espero que esse negócio não pegue fogo de novo. Tá, o que que... O que que fazia aquela alavanca mesmo? Tem esses caras aí que querem correr. Então, a alavanca... Abrir aquela porta. Ah, a rampa tá ali, ok. Tá ali onde eu larguei a esponja. Isso faz o quê? Não entendi qual é a finalidade. Aparentemente é pra molhar a galera que passa aqui. Será? Mas pra que que eu quero molhar a galera que passa ali? Só um momento. Deixa eu raciocinar. Tem uma guria que tá passando aqui, ó. Cadê ela? Aí, ó. O que que ela fala? Grande dia para estar na praia. Olha onde ela vai. Vocês viram onde ela vai? Ela vai lá perto do carafortão. Vocês já entenderam a ideia aqui? Se eu perfumar ela, o carafortão vai atrás dela. Ah, aí ele sai de lá e a gente aperta o botão pra ligar aquela outra parada. Tá, e como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que remover o lixo lá, né? Porque se a gente deixar ela suja, aí vai ser pior ainda. Eu não sei qual seria o efeito se a gente fizesse um banho de... Ai, agora eu fiquei. Agora eu fiquei fedido. Mas eu tomo um banho aqui agora e já... Pronto. Agora eu tenho que colher uma daquelas flores. Só pode ser isso, cara. E botar lá. E dar um banho perfumado nela. Se eu tomar um banho perfumado, eu também vou ficar perfumado. Aí sei lá, né? Eu não vou nem chegar perto do cara lá. Lá que ele vem atrás de mim. Pronto. Temos um banho perfumado. Só que a gente não quer tomar esse banho perfumado. O que a gente quer fazer? A gente quer perfumar a água da esponja. Muito bem. Temos uma esponja com água perfumada. Agora botamos aqui. Não, bota aqui. Cadê a guria? Olha lá. Perfumada. Oh, olá, senhorita. Então, cara. Não foi atrás. Ah, será que... Cheira bem, mas não é do meu estilo. O quê? Será que o cara... Quer que eu... Não. Não é possível. Será que o cara quer que eu deixe ela fedorenta? Eu vou esperar ela vir aqui de novo. Ah, eu também estou perfumado, droga. Sai fora, hein, cara. Sai de mim. Cadê ela? Nossa, ela vai lá adiante e volta. Ah, sim, era uma distração. Ok. Não, fique longe de lá agora. Já apertei, cara. Olha lá. Ligou o negócio. Não, não tinha que deixar ela fedorenta. Seria um absurdo se o cara gostasse da mulher fedorenta. Olha só. Quando ela volta aqui, ela passa na água e tira o... E tira o cheiro. Ah, tem outro cara aqui. A gente vai precisar fazer... O mesmo esquema. O problema é que ela, quando passa aqui, ela perde o... O cheiro, olha só. Tinha que dar um jeito de desligar essa água. Mas como? Talvez seja... Aqui. Vamos ver. O que é isso aqui? Então, tem uma coisa aqui, mas eu achei que dava para mexer, mas não. Tem um botão aqui. Peraí, peraí. Deixa eu falar com essa família. É hora de uma praia. É como nas fotos. Mãe, quando podemos voltar para casa? O carinha já quer voltar, né? Como sempre. Tem a chave aqui, né? Nossa, eu levantei o negócio. Ah! Vamos esperar ela voltar. Eu tenho que largar... E tenho que correr lá antes que o cara se vire. É complicado, hein? Ué! Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Capacidade de munição, mais. O número de munições da sua pistola foi aumentada. Como assim o número de munições? Ah, é a energia aqui do lado, ó. Do lado direito. Olha só. Eu tentei entrar com o negócio. Não tinha como largar o negócio. Eu tentei entrar com o negócio e ele ficou travado ali, ó. Ah, então... Não, fique longe de lá. Eu já passei, cara. Nossa! O cara deu uma pancada no negócio. Que violência, viu? Tá. É... Deixa eu dar uma olhadinha pra esse lado de cá, que eu não olhei. Um baú. Com grana. Tá. Se eu botar o cubo de força ali... Baixa essa ponte. Pra que que eu quero? Tá. Eu acho que eu já entendi. Eu acho. Eu tiro o cubo de força e pulo lá. Que aí ela vai levantar. Ah, não! Tá, eu não sei se era bem isso que eu tinha que fazer. Pera aí. Pera aí que eu não sei se era bem isso que eu tinha que fazer. Tá meio confuso. Eu tirei... Parece que eu botei ele na minha frente, né? Ora. Tá. Eu acho que isso aqui não é pra gente pular. É pra gente... Só... Subir. Por que que eu fiquei perfumado, cara? Bota pra lá esse negócio. Vamos ver até onde esse negócio vai. Tem um baú. Cura em dobro. A vida largada pelos inimigos agora cura duas vezes mais. Ah... Tá. E daqui? Não! Eu desliguei o negócio. Desliguei na... Na passada de novo. Dá pra pular lá? Olha, dá. Mas me parece que aqui não tem nada. Tá, resolvemos os problemas das duas casinhas. Vamos ver o que que tem aqui por baixo mais. Tá, aqui era só isso. Tinha aquele baú e aquele baú lá em cima da cura em dobro. A gente tem que olhar tudo com muito cuidado. Porque qualquer entradinha nesse jogo, você sabe como é que é, né? Já vou iluminando os cantos. Olha onde eu larguei o negócio. Bugou. Tá. Acho que aqui não tem mais nada. Dá pra gente se focar mais naquela direção. Tá, e aí eu pergunto. E a chave? Tá, e por falar nisso, cadê a chave? Eu tinha largado a chave aqui. Tá, alguém chutou essa chave pra algum lugar. Mas tudo bem, eu sei onde ela tá. É só apertar o botão lá e ela respalda. Foi de lá que eu vi. Pra que isso aqui? Será que eu tenho que apagar aquele fogo ali? Bom, provavelmente se eu cair no fogo ou eu vou... Dá pra entrar pelo cano? Não, não dá pra entrar pelo cano. Isso aqui é pra sair alguma coisa. Talvez água. Tem um botão aqui. A pilha explode. É uma pilha e a pilha explode se ela cair no fogo. Hum. Então, me parece que aqui é o lugar pra gente botar o cubo de força. Sim. Tá. E agora eu boto essa pilha onde? Ali? Não, ali é a caixa de fósforo. Tá. Eu tenho a pilha e tenho a chave que eu não sei onde eu uso. Tá. E como que eu subo mais pra lá? Deixa a pilha por aqui por enquanto. Aqui na entrada. De qualquer forma, eu sei como pegar essa pilha fácil agora. Por aqui eu já olhei, né? Ou não? É, eu já olhei aqui. Aqui é o lugar onde a gente precisa... De translocalizador pra passar. Vamos usando isso aqui como lanterna. É, ali precisa do fósforo. E vejam que tem água ali. Não dá pra eu passar com o fósforo aceso. Tem esse problema aí também. Como é que a gente desligaria essa água? Será que é usando mesmo esse esquema do guarda-sol lá? A não sei como que eu vou trazer o guarda-sol pra cá. Não parece que tem alguma coisa aqui que eu possa fazer pra desligar essa água. É estranho. Parece ser um chuveirão daqueles por onde a guria passava. Aqui em cima. Dá pra gente ir? Eu acho que não. É muito alto. Ah, tá. Eu posso usar aquela plataforma pra chegar no fósforo. Mas eu ainda vou estar com o problema da água lá. Tá aí. E agora, cadê o negócio? Isso aqui respawna o guarda-sol? Sim. Ó, e eu só consigo levantar o guarda-sol porque eu tenho a super-força, né? Se eu não tivesse, eu não ia conseguir. Como se um guarda-sol fosse uma coisa muito pesada. Não, pera. Se eu conseguir usar isso aqui... O problema é que eu não vou conseguir passar aqui, ó. Ó, tá vendo? O guarda-sol não passa aqui, ó. Então, não adianta. É, não adianta. Na verdade, tem como largar o negócio. É só apertar o... O X de novo, né? No controle do Xbox. Eu tô jogando PC com o controle do Xbox, né? Lembrem-se disso. Tem moeda lá, ó. Tá, deixa eu ver como é que a gente sobe nessa coisa aí. É muita coisa pra gente analisar, cara. Olha só, meu. Daqui eu não vou conseguir me lançar lá pra cima. É muito alto. Ah, não chega nem perto. Hum, mas dali aquelas coisas são de metal. Ou não. Sim. É, mas eu não consigo chegar. É muito alto. Mesmo assim, é muito alto. Eu vou tentar de novo, mas acho que não dá, não. Ah, por pouco, hein? Eu vou tentar de novo. Tá, foi uma boa tentativa, mas não deu muito certo. Eu vou ver o que dá pra gente fazer aqui. Aqui é vidro aqui em cima, ó. Não, não é para pegar a pilha. Deixa a pilha aí. Eu falei com esse carinha? Esse salva-vidas não consegue resistir ao cheiro de uma mulher perfumada. Tá, eu já tinha descoberto isso antes mesmo do... Olha só, meu. Tem um unicórnio no ponto do negócio. Tá, então, o navio é de madeira. Ou não, o navio dos caras é de plástico. É, pode ser, né, que é um navio de brinquedo. Eu achei que desse para a gente ligar aqui, ó. Mas sabe que até tem uma certa possibilidade de a gente fazer alguma coisa aqui. Cara, de onde que veio essa chave? Desliga isso. Será que eu preciso da chave lá no navio? Eu já vou levar. Vá que eu tento pular lá para o navio. Aí eu chego lá e preciso da chave. Aí eu vou me entristecer, né? Tá, ok, ok, ok. Desliga. Um baú. Tá, um baú cheio de grana num navio pirata. Qual é a novidade? Tá, e era só isso? Era só isso que tinha no navio. Era só para a gente pegar essa grana aí. Tem aquele ouro lá que eu não pensei nele ainda. Cara. Isso aqui é metal? Não. Tá, o navio era só isso, então. Aparentemente. Vamos ver se a gente descobre um jeito de subir na torre por aqui. Ah, daqui dá para a gente pular para ali, ó. Tem um lugar lá, ó. Não sei, peraí, calma. Eu não posso me afastar muito, entende? Esse é o problema. Ó, tá vendo? Se eu me afastar muito, sair de baixo da... Da beirada da... Da pedra aqui, ó. Eu perco a magnetização. Se eu tentar pular aqui... Eu vou bater de cabeça ali. Ih, é muito alto. Ah, mas peraí. Ah, uma daquelas muitas coisas que eu apertei, abriu isso aqui. Ah. Por que que eu caí? Magnetiza aí, na moral. Aí. Tá, o que isso faz? Aqui é vidro. Tá, ativou um atalho lá, ó. Mas esse atalho parece que está virado para lá. Estranho. Tem uns carinhas aqui. O que vocês estão fazendo aí, meu? Finalmente, um pouco de férias. Que vista. Olha só, meu. Cheio das moedas lá. Ah. Interessante. Tá, só que... Daqui a gente não sobe mais? É isso mesmo? Olha. Tem um baú. Ah, tá do outro lado um vidro. Eu não vi. Hum, peraí. Uh, esse saltinho é ruim de dar, hein? Ah, meu Deus. Controle sensível demais. Aê. Regeneração. Hum. Ok. Se eu conseguisse chegar lá, mas não vou conseguir chegar lá. Ah. Talvez com o cubo. Ah, consegui. Olha, tem um baú. Área secreta. Capacidade de munição mais. Então, não aumenta a barra aqui do lado que aumenta. Ah, é verdade. É a barrinha aqui do lado que aumenta. Eu olho para os números de dano ali. Então. Oh, eu não consigo sair daqui. Ah, qual é? Olha o negócio. Bugou ali, meu. Tá. Voltei naqueles cards ali. Isso aqui era só para buscar um baú. Mas eu posso pular lá. Eu posso pular aqui. Para quê? Eu não sei, viu? Tá. Agora eu vou ter que voltar aqui e olhar isso aqui com mais atenção. Olha só. Aqui tem um trampolim que nos leva para cima. Mas esse trampolim, ele é ativado por um cabo azul. Ah, é aquele negócio que eu ativo lá, mas ele fica há pouquinho tempo ativado. Então. Foi aqui que eu achei que a gente pudesse botar esse negócio. E ele atirava para cima lá, né? Mas para quê? Ah, espera aí. É, mas não liga, ó. Não é que nem no primeiro supralento que a gente ligava o feixe de força no cubo. Como é que eu vou fazer isso então, cara? Nada liga, tá vendo? Cara, tem um botão ali, mas como que eu chego ali? É muito alto, cara. Parece que tem que vir daqui de cima para alcançar ali, ó. Bom, eu não tenho muitas teorias aqui. Eu vou ter que fazer esse esquema aí para jogar o cubo para lá. Mas eu não vejo muita utilidade, cara. Bom, vou pular lá para baixo. Deixa eu ver isso aqui. Se eu pudesse, né? Trocar de lugar com o cubo? E essa pilha, cara? Onde que bota isso? Tá, deixa eu olhar para cá. Eu estou ficando sem ideias. Tá, aqui eu acho que dá para a gente subir na moral. Não, se o negócio bugar loucamente assim. Era um daqueles negócios de... De puxar para formar uma plataforma. Ok. Tá, ok, galera. O negócio é o seguinte. Chegamos ao final deste episódio. Voltamos na semana que vem. Na continuação, a partir deste ponto aqui. Por favor, não esqueçam de dar o like aí para dar uma força para o canal e para a série. Lembre-se, segunda, quarta e sexta, duas da tarde, são os dias e horários de vídeo deste jogo. E amanhã teremos o primeiro Supra Land às duas da tarde, se não houver nenhum imprevisto.